o opa fala tudo tranquilo Roma agora em janeiro de 2023 a gente vai ter o Monster Hunter Rise no Xbox e no Playstation eu tô bem mais ativo no Twitter então eu recebi do perfil oficial tô seguindo lá as empresas né e uma delas é o Xbox e caiu a notícia do Xbox BR que tá bem aqui na tela né com a data vai vir para o Game Pass o Xbox vai entrar no dia 20 de janeiro de 2023 tem até um clipezinho que eles colocaram aqui né para poder anunciar lá chegando em 20 de janeiro de 2023 pessoal lá no grupo do WhatsApp tirou a foto da loja que a Playstation Store com preço já em pré-venda com a data para 20 de janeiro de 2023 R$ 185 para o Playstation 5 a versão standard e R$ 230 essa versão deluxe que para mim não vale absolutamente a pena não vale a pena mesmo a diferença é gigantesca para poder ter armadura de camada de amicão e tal talismã enfim R$ 185 eu ainda acho já um preço produto bem acima né mas é Sony é loja da Sony então né é assim mesmo não tem jeito quando o jogo foi anunciado lá em 2021 a galera falou caraca por que que vocês não colocar isso no Playstation Xbox vai lançar para merda de Switch aí depois veio para PC e agora parece que eles escutaram a galera né que ficou Playstation Xbox Playstation Xbox coloca aí meu irmão se isso tivesse no Playstation já tinha comprado se tivesse no Xbox já tinha comprado não tá aí vai ser tem um daqui a mais ou menos um mês um mês uns quebradinho vai estar disponível para todas as plataformas né Nintendo Switch PC Playstation e o Xbox no Game Pass que é mais uma vantagem também né no site oficial da Xbox news.xbox.com então tem a notícia aqui com a as plataformas no caso né dentro do ecossistema deles Xbox One Xbox Series XS Windows PC mais o Xbox Game Pass e PC Game Pass no dia 20 de de Janeiro e tudo isso aí pelo que tá escrito aqui vai ser escrito aqui vai ser crossplay nesse ecossistema aí deles se você tiver no PC Game Pass e joga com Xbox como acho que é hoje acho que a maioria dos jogos não assim deles né quando ele tá tá ali dentro tem também a resolução no Xbox Series X 4K tem a opção de 4K 60 ou 1080p 120 eu acho que acima de 60 no Monster Hunter Rise enfim né enfim aqui embaixo tem a confirmação do que eu falei ó você pode escolher só lá e sozinho ou ir com mais três pessoas online cooperativo e você vai poder fazer as caçadas junto com a galera do Xbox One Xbox Series ou pelo Windows pelo Xbox do do PC né você abaixa lá o aplicativo do do Game Pass do do PC uma última coisinha pra gente fechar aqui é que isso aqui é o Monster Hunter Rise tá não é o o Sunbreak não não vem com a expansão ele vem só com o jogo base mesmo foi lançado lá em 2021 com todas as atualizações que aconteceram do jogo base né mas eu acredito que com certeza né eles não vão deixar de lançar o Sunbreak aqui a expansão pra Playstation e pra Xbox também deixa aí na seção de comentários se você vai jogar essa bagaça aqui no canal eu fiz uma playlist com todas as caçadas do Rise tem até o fim até o último ué tem até o último tá aí sim e a gente se vê lá no próximo abração falou tchau e aí e aí e aí